Tem uma frase do Patrick Maia, conhece? Esse menino é bom, ele? Esse menino é bom. Tem futuro, ele, na comédia. Gente, mas vamos falar também. Ele postou um tweet uma vez, tem muitos anos, mas eu brintei, porque eu achei maravilhoso. Ele escreveu assim, fazer piada sobre uma coisa, algum problema seu, né, da sua vida e tal, é um sinal de superioridade, porque se você não ri de alguma coisa, é porque você julga esse problema maior do que você. Exato, eu também vejo dessa forma. Então, assim, você ri de uma coisa que te aconteceu, você levar aquilo com um bom humor, é porque você fala assim, isso pode ser uma merda, mas eu sou maior que isso. Exatamente. Então, eu vou rir disso, sim, porque eu sou maior do que esse problema. Pode, na hora, ficar mal, pode chorar, pode, tudo bem, mas eu ainda sou maior do que isso aqui, e eu vou rir disso, né? Então, eu acho muito legal, sim, e acho muito importante falar disso pras pessoas. E dá pra você falar disso com diferentes linguagens, sabe? Igual você falou da camiseta, tipo, é um negócio bobo, mas é legal, a pessoa, às vezes, vai ler isso aqui, vai achar isso legal de algum jeito. Sim, tipo, ela tá vendo sua cara, ela automaticamente tá lendo o que tá escrito e já tem uma leitura diferente sobre você. Exatamente, igual no Jokes, que é o projeto que eu faço, a gente tem uma brincadeira no Jokes, que é como se eu e o Léo tivesse uma rixa, que a gente fica um seu finetão, fazendo piada, zoando o outro, e a gente fica muito pegando... A gente também tem essa brincadeira, né? E aí, tipo, é isso, e o Léo pega muito no meu pé, então o Léo, ele sempre faz muita piada, me zoando, às vezes, assim, tal, e eu sei como isso, dependendo de quem tá assistindo, da forma como tá assistindo, o contexto que tá assistindo, pode o Léo ficar, tipo, assim, cara, não gostei disso, como assim esse moleque, tipo, assim, moleque magrelo, que não tem nada a ver com isso, tá fazendo piada, zoando o outro, assim, porra, por que vocês estão fazendo isso aí? E aí, é por isso que, muitas vezes, quando isso acontece no Jokes, por exemplo, a minha reação em piada também é virar pro Léo e falar assim, Léo, eu sei que a única coisa que tu precisa, irmão, é um abração. E aí, eu chego, dou um cancheiro no cangote dele, abraço ele. Então, eu acho engraçado, tipo, o cara fazer uma piada me zoando e eu responder o cara assim, sabe? Tipo, ele fazer isso, eu passar a mão na boca dele e fazer assim, bobinho, sabe? Esses negócios assim, então, tipo assim, eu acho que... Quebra, né? Eu acho que é legal, porque as pessoas, hoje em dia, elas estão muito reativas, então, elas estão muito acostumadas a, tipo, sabe? E aí, não precisa ser assim. Sem querer, mas a gente, o nosso último assunto linkou com o primeiro assunto que a gente falou aqui, que é a galera que joga no humorista o tom que ela vê na piada do humorista e não a pessoa, né? Sim, sim. Tipo assim, ah, ele faz piada assim é porque ele é um escroto, ele faz piada falando esse tipo de coisa porque ele é um babaca, ele, né? Você falou isso agora, eu lembrei, quando eu fiz o FDP, teve uma das vezes que foi com o Lambert. E o Lambert, assim, eu sei, a gente é muito amigo, eu sei o que o Lambert, o Lambert já teve do meu lado em momentos horrorosos e eu sei o respeito que ele tem por mim e eu sei mais que isso, a admiração que ele tem por mim. O Lambert ficou nervoso de duelar comigo porque ele sempre me admirou pelo Fritada. Então ele, de fato, perdeu a... Ele perdeu as estribeiras ali na hora, ele tentou me ofender deliberadamente porque ele tava muito afobado. Quando foi ao ar, a galera caiu matando em cima dele, de machista pra baixo do que você puder imaginar. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu fui, postei e falei, gente, calma, aquilo é um quadro, sabe? Tá tudo bem, a gente se preparou pra aquilo. Eu gosto do Lambert, o Lambert é meu amigo. Calma, aquilo são piadas, tá tudo bem, tá tudo certo, aquilo acabou ali. Não levem isso, porque a galera tava indo matando pra cima dele. E aí, sem querer, a gente voltou nesse primeiro assunto que eu falei. Às vezes a pessoa joga a coisa pra cima do humorista e não sabe que a gente tem uma avó em casa, tem uma filha em casa. Às vezes o pessoal vira pra mim e fala, porque eu boto tal coisa lá no Instagram, ela se deleta e falei, sim, é porque eu tenho uma filha e uma mãe lendo o meu Instagram. Não é por mim, ô caralho. Não é que você me... Eu tenho uma mãe que lê as coisas que estão no meu Instagram, entendeu? Então, assim, não quero que ela vá lá ver o comentário de um Zé da Cove que vai lá escrever. O chato é ouvir. Exato. E, tipo assim, e tá tudo bem a pessoa não gostar de um vídeo meu ou não gostar de um trampo meu ou não achar graça. Isso tá mais do que normal. Isso é igual música. Tipo assim, cara, às vezes a pessoa vai escutar um reggae e ela não vai gostar. Mas existe milhões de pessoas que vão gostar daquilo ali e vão ouvir aquilo ali. Então, tá tudo bem e eu acho que, tipo assim, eu sei lidar muito bem com críticas negativas. Às vezes a pessoa fala, pô, não gostei, ou, tipo, não achei graça. Cara, não ligo pra isso. O que eu ligo é justamente, tipo assim, o que que eu estou fazendo com a minha linguagem? O que que eu tô fazendo? Eu vou responder a essa pessoa que tá me criticando e vou xingar ela pra caralho nos meus comentários? Não, porque eu não quero que o meu público se acostume a ver que eu tô dando mais foco nisso do que nas outras coisas, entendeu? Então tá tudo bem a pessoa não gostar de mim quando tem alguém que não gosta, mas o meu foco vai ser sempre, tipo, estar melhor no que eu tô fazendo, melhorar o que eu tô fazendo e focar, tipo, em tentar passar coisas legais no que eu faço e ponto. E, tipo, é óbvio que tem gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas é aquilo que a gente falou, a gente gosta tão de fazer esse rolê que a gente faz que, pra mim, eu só quero cada vez melhorar. Eu tenho consciência de que eu preciso... As pessoas, às vezes, acham que, tipo, quem trampa com qualquer tipo de comunicação não tem consciência das suas próprias fraquezas ou dificuldades. Cara, não importa a área, não importa se é, tipo, aqui apresentando podcast, não importa se é um cara que faz música, não importa se é um cara que tá tweetando o negócio, todo mundo que trampa com comunicação sabe, eu tenho certeza, a maioria das pessoas sabe que tem muito chão pra melhorar, que tem muito lugar que se cobre, fala, putz, aqui eu não preciso... Mas, tipo, cara, se a gente for focar só... focar nessa parte, puta, as coisas ficam muito piores, sabe? As coisas ficam mais cinza, fica muito mais... Ai, é agressivo. É por isso que eu comentei até o exemplo que eu dei, por exemplo, de rede social, que às vezes você entra e é uma energia pesada às vezes no rolê, sabe? E aí eu acho que tento ir contra a maré na minha linguagem disso, sabe? Acho que é um jeitinho de... Às vezes alguém vê e começa a fazer isso também, às vezes mesmo que sejam três, cinco pessoas sendo influenciadas com isso. Vai criando um ambiente. É um jeito de tentar levar algum outro tipo de energia pra esse rolê, sabe? Legal demais. Legal demais. Legenda por Sônia Ruberti